Ó, galerinha, se liga, já tô aqui nas táticas, nenhuma tática vai me ajudar já de cara, hein? Já tô vendo que vai ser pedrada no draft hoje. Já deixa o like, se inscreva no canal e vambora. Passa no Luz com as games que hoje tem em Futebol 2023 Mobile lá e no FuteMeme porque sempre tem vídeo pra vocês também lá. Começamos com o SenhorDinatale93. Será que vai dar bom, manos? Ai, ai. Sanches seria até interessante, apesar de eu não curtir muito essa cartinha. Ele encaixaria com o SenhorDinatale. Será que é o foco no futebol italiano, então? Já duas cartinhas do futebol italiano. O Vidal... Opa, mas peraí, Vidal. Tem dois jogadores que eu gosto muito aqui. O Bernardo Silva, particularmente... Mano, eu gosto muito do futebol, desse cara na vida real, o que ele joga, né? Fora do papel, ele joga muito. E tem o SenhorGrabbingBatch aqui que, mano, também é outro aqui no FIFA monstrinho, né? Vou pegar ele, inclusive. Tudo bem, não peguei o campeonato italiano ali, mas seguimos com uma cartinha boa e agora a gente tem outro mutante aqui, no caso, Capitão Herói do Ultimate Team. E temos o SenhorGinolá, mas o SenhorGinolá a gente deixa ele descansando porque tem a cartinha 98 dele. O Lungber, até tem outra cartinha dele melhor, mas vamos com esse aqui mesmo. Meio campo central, mais um. Sabe o que seria bom aqui nesse meio campo central? Já falo pra vocês, o Tonali Tots. Olha e encaixar com uma luva. Como não veio, deixa eu ver. Eu acho que eu vou de... De DePol. Vamos na direita então, família. O que vai vir aqui? Mais um mutante. Temos... Olha só o Narei aqui, corre, hein? 99 de ritmo, Sérgio Canales, também é bom. Silas, o cara que tem mais like, tá? Do FIFA 22, pelo menos no vídeo que a gente reagiu esses dias aí. Doideira, não sei como chegaram nesse número, mas aí é esse o homem. Pelo sorriso dele é que ele merece, parece a gente boa mesmo. E temos o Riken. Vou pegar o Riken que vai dar um pouquinho de entrosamento por conta aí de ser mutante, né? Então, ó. A gente tem esse trio de mutantes, apesar de cartinhas diferentes, eles são mutantes ainda. Então eles se linkam. Falando em link de entrosamento, no FIFA 23 vai ser diferente. Já dei uma faladinha por cima pra vocês. Eu tô ansioso pro FIFA 23, mano. Chega logo o FIFA 23. Tô pensando ainda em fazer uma série de rumo ao estrelato curta até chegar ao FIFA 23, né? Eu até comentei isso pra vocês em outro vídeo, mas eu tô pensando ainda, mano, né? Vamos ver. Será que rola? Será que não rola? Vocês querem? Vocês querem mesmo? Comentem aí. Peguei o Delete. Mais um zagueiro. Pô, o Screen R vai ser bola aqui, hein? Já vamos botar o Screen R. Pior que o Delete ficou bom porque ele linkou com o Gravenbert ali, né? Que são holandeses. Oxi. Ah, e não tem como não ser esse aqui. Vai ser o Hakimi 93. Até que eu tô gostando do time. Tá meio diferente, mas eu tô gostando. Ah, o Davis é interessante também, né? Deixa eu ver. Ah, o Hernandes. Mas vai que vem o Tots dele, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou pegar o Torres, que é nada a ver, tá? 89, mas torcendo pra aparecer o Hernandes depois, o Theo Hernandes Tots. No gol, como sempre. Me dando mal pra caramba. Deixa eu ver se tem alguém que dá entrosamento aqui, mano. Pior que não, hein? Vou pegar o Begovic. Terminamos com 90. Muita coisa pra melhorar aqui ainda. Bora lá. Ei, 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 Doniê. Não é assim. Aí não, mano. Opa, Valverde, quadrado. Pera, o quadrado é bom. O quadrado é bom, Valverde também. Mas, mano, aqui é mais pro quadrado mesmo, tá? Vai dar um linkzinho aqui, ó. Mais seis pontinhos. Isso que a gente já tinha um Hakimi, mas deixa o quadrado trabalhar. Deixa o quadrado trabalhar. Olha o Paquetá aqui. Ajuda, hein? Ou não ajuda? Ajuda não. Ajuda não. Pensei que ia ajudar, mas não ajuda. Henderson. Não tem ninguém da Premier League, né? Só o Lungber. Numa dessa também rende. Numa dessa também rende este Henderson aqui. Ou não, né? É, vou pegar o senhor Henderson. Deixa eu fazer só um teste aqui, ó. Vamos botar aqui. Vamos inverter. E agora inverte aqui. Ah, até que deu bom por enquanto, hein? Com o Henderson 93 ali, velho. Deu boa. Hum... Debruninho. Debruninho não se fala mais nisso. 93. Deixa eu ver. Pô. Teria que aparecer o Dybala Tots pra gente botar no lugar desse Sanches, velho. Ai, não, mano. O goleiro reserva me dei mal de novo. Poxa, ninguém do Campeonato Italiano. É isso que eu não gosto, mano. 90.76. Estamos subindo aí, tentando melhorar o esquema. Uh... Donnie me ouviu, mano. Rapaz do céu. Eu não vou ganhar nada de entrosamento. Porém, muito mais de bala do que Sanches, né? Nem se compara. Mano, tem que vir um goleiro perdidaço aqui. Um Chernys da vida. Olha o Silas. O mais amado do futebol está aqui. Ah, interessante, hein? Vamos pegar o Silas. É o Campeonato Alemão, mas a cartinha dele é boa. A gente já testou em outro draft. Ele fez estrago, mano. Esse cara é um trator. Ele carrega todo mundo. O Minkovic e o Savic até que foi boa também aqui. Eu esqueci do meu lateral esquerdo. Que não tem nada a ver. Aquele meu lateral esquerdo lá está meio quebrando lá, velho. Ó, se eu querer um pouquinho mais de entrosamento, a gente tira o Gravenberg por enquanto. 82. Já deu uma ajeitada. Tem que vir o lateral esquerdo e um goleiro. Hum... Pior que não tem como rejeitar esse Messi também. Eis a questão. Como é que eu vou deixar de fora o 97 Messi? Davi Silva lá na esquerda? Nem vou usar. Deixa eu pegar o Messi. Oxi. Aí manda outro ponto esquerda brabo, né? E não mandou nenhum lateral esquerdo e nenhum goleiro. Então vem de mané. Eu vou falar pra vocês, hein? Um lateral esquerdo da Premier League já ia me ajudar muito. Pior que não vai vir, rapaziada. Me dei mal no goleiro e no lateral esquerdo. Não é possível, velho. Apareceu um lateral aqui mais ou menos. Ó, um Insigne já no Toronto. Vai ter que ser esse cara. Tem até o Messi aqui japonês, né? Mas vou pegar o Reguilon. Ó. Menos mal, né? Aí a gente vai ter que trocar esse cara no início da partida. Essa é a verdade. Olhando assim até que o banco foi forte, velho. Tô olhando aqui, ó. Várias cartinhas boas. Temos Messi. Temos Gravenbert no banco. Temos o Silas. O banco acho que tá mais forte que o time titular. Agora uma coisa que a EA poderia fazer é liberar cinco substituições, né? Pô, mano. Olha aí. O que eu poderia fazer logo começar essa partida? Fazer uma revolução nesse time, né? Botaria aí o Messi. Botaria o Mané. Botaria o Gravenbert. Botaria também aqui o lateral esquerdo no lugar desse Reguilon. Cara, ia fazer várias mudanças. E a gente tem o Skriniar que tá sofrendo e o nosso goleiro aqui. Ó, o time ficou legal. Vários jogadores bons. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos montar mais um draftzinho. Bora pra tentativa número dois. Começando com Neymar, Debruninho, Plata e o Abdi Pelé. Olha a tática que eu peguei, mano. Uma tática meio que doida que eu não costumo pegar muito também. Fazer o seguinte. Vamos de Ney não. Pô, todos eles têm versão melhores. Vou pegar o Sané. E agora já bora pro ataque. Fazer o trio do ataque. Rapaz, temos o senhor Sérgio Ramos. Ele é um cavalo. É um touro, né? Não é à toa que o apelido dele é touro. Gostei desse ataque aqui, hein? Rafael Leão, Sérgio Ramos e Sanézinho. Eu ia falar Mané, mano. Eu ia falar Mané. Mas é o Sané. Tá, na meiuca aqui já não deu muito bom. O Odegaard tem outra cartinha melhor. O Paquetá tem cartinha melhor. Pegar o cara que joga no futebol alemão. Poderia vir um Aikon, hein, rapaziada? Só pra dar aquela liga legal. Que beleza. Pegar o Barella. Porque daí pelo menos liga lá no Rafael Leão. Então assim, ó. Só o atacante que tá isolado por enquanto. Ele tá isolado sem entrosamento nenhum. Na zaga, Colibali ou Conaté? Vamos de Colibali. A gente tá fazendo meio que um lado aqui, ó. Campeonato Italiano. Uh, que maravilha, manos. Esse lado tá bizarro de forte, tá? Agora vamos ver esse lado aqui. Será que vai ser futebol alemão? Pô, já me quebrou aqui que não vem ninguém do futebol alemão, velho. Eu vou pegar o cara do francês porque ele é melhor mesmo, tá? Mas seria interessante fazer um futebol alemão aqui, velho. Opa, a Icon conta e conta muito, né? Quem vai ser o cara central da zaga? Eis a questão. Interessante. Tem um Condé aqui, ó. Que não linka com ninguém. Mas é bom pra caramba. Temos outro do Campeonato Italiano. Que seria interessante. Mais dois, na verdade, aqui, ó. Três, né? Deve ter um Rugani. E tem um no futebol alemão. Agora sim. Cara, quem me daria mais entrosamento são os caras do futebol italiano. Não tem jeito, mas vou botar esse Condé aqui. Deixa ele aqui guardadinho. O goleiro vai me ajudar agora. Cara, tô falando. O goleiro ia me ajudar e vai ajudar. Ó, esse aqui linka com dois. Vai pra 77. Esse aqui, caramba. Também linka com um só, mas também fica 77, ó. Deixa eu ver o Neuer. 74. É porque eu não peguei o zagueiro do futebol alemão, né? Vamos pegar o Oblak, então, né? Ué, vai ficar 77. 93. Mano, outra parada, hein? Esse time aqui tá melhor. Agora o Sérgio Ramos que tá sofrendo lá. Eu tenho que ter a sorte. Ih, tá lasqueira. Olha que coisa boa isso aqui, mano. Que isso. Mais futebol italiano aqui. Esse Córdoba tá pedindo passagem. Vou até... Mano, não tem como não pegar o cara, não. Olha. Depois dá pra fazer um esquema aqui, ó. Eu posso botar ele aqui. Mas a parada é talvez botar ele no início da partida no lugar desse zagueiro por enquanto. Vai ficar forte o negócio. Ah, mano. Eu tô precisando de um atacante no meio do campo central. Um atacante. Seria ideal aqui. Uh, e papai tem o Benzema. Não ia linkar ali com ninguém. O Mahrez também não vai linkar com ninguém. Mas seria bem interessante ele na ponta direita. E o Pedre, né? No meio do campo central. Que também não linkaria com o Condé só. Vou pegar o Pedre. Ó. Bem melhor. Bem melhor, tá? Inclusive, ele deu um link também com o Sérgio Ramos. Eu tinha esquecido, né? Espanhol aqui, velho. Coisa maravilhosa. Pô, vou falar pra vocês agora, hein? Um Messi ia encaixar como uma luva nesse time. Vou até pegar o argentino aqui, ó. Um Messi, rapaziada. Messizinho ia encaixar como uma luva. Pode ser o 97 ou 98. Vamos lá. Jogadores normais aqui. Ninguém vai ajudar muita coisa. Vou pegar o Plata. Esse Plata é a segunda vez. Ele quer entrar pro time. Eita. Tá, de bala é interessante. De bala aqui é interessante. Deixa o de balinha aqui. Mais um argentino, hein? Chamando o Messi. Mais um argentino. Rapaz do céu, tá vindo uns caras nervosos. Olha o Tunali. Mano do céu, o De Bruninho. Bom, vamos trazer o De Bruninho. Não tem jeito. Tá, vamos pegar aqui, ó. Goleiro reserva. A gente já tá com o Black, mas o goleiro Aikon ia ser bom. Mas veio só o cara ruim. Pegar o cara aqui. Bora lá, hein? Entrando aqui na reta final. Pô, pior que foi bom aqui também, mano. Que isso. Foi uns caras muito apelão aqui, hein? Deixa eu botar o Valverde pro time. Bora. Messi. Traz o Messi. Traz o Messi. Traz o Messi. Traz o Messi. Não. Vou pegar mais o argentino. Tem que vir o Messi, mano. Tem que vir o Messi. Vai. Messi, 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 Messi. Não. Tem que vir o Messi. Não tem outra. Vem Bernardo Silva. É agora ou nunca? Messi. Lionel Messi. Ah, pareceu o Zaharro. Que não é ruim também, né? Vem pra cá. Pra fechar o time, temos o Silas. O cara mais simpático do FIFA. Ok. Vai ser ele também. Inclusive, a cartinha dele aqui, apesar de ter um overall menor, acho que é mais apelão que o Sané, né? Vamos ver a comparação do ladinho ali, ó. Mesmo ritmo. Ele perde em finalização. Ele perde em passe. Ele perde em condução e empata no físico. Sané é melhor. Então, Sané fica. Galera, ajeitei o time e vamos assim. O Dybala vai começar a titular e não o Sérgio Ramos por conta de entrosamento. O Sérgio Ramos aqui fica com 4 de entrosamento e aí ele perde seus pontinhos preciosos. Então, deixamos o menino Dybala. Ficou bom. O que eu vou fazer? Começou a partida. O Córdoba vai entrar no lugar desse zagueirão aqui do Olympique de Marseille e a gente vai ter uma zaga forte. Notem que o time titular do jeito que tá, ninguém tá com entrosamento abaixo de 6. O que é ótimo. Todo mundo tá ganhando aí seus pontinhos nas suas habilidades. Vou usar também o Sérgio Ramos no lugar do Dybala, mas não sei se vai ser de início. E pra finalizar, eu tô pensando em fazer uma loucura aqui, mano. Botar o Valverde na ponta no lugar do Sané. Porque o Valverde nessa cartinha dele aqui, amigos, é uma apelação danada. Vamos ver, tá? Teria o De Bruyne também, mas aí eu já usaria minhas três substituições. Esse é o grande problema. Vou pegar o treinador agora, que pode ajudar um pouquinho também. Ou não, né? Porque tô vendo aqui que não vai ajudar em nada, né? Pô, mano, é muito azar pegar só o treinador nada a ver, véi. Ó, esse aqui ajuda um pouquinho o Pedro e o Sérgio Ramos. Então vai ser o cara aqui, o Antônio Rabas. É, Rabas, isso mesmo. 93 de classificação, ficou um time bom, hein? Ficou um time bom, amigos. Agora que eu botei um treinador espanhol, deixa eu ver quanto que fica o Sérgio Ramos. Ah, ele ficou com 5. Ah, fechou, porque daí a gente vai ver aqui, ó, os atributos dele. Ele tem upgrade alguns, tá vendo? Condução, finalização. Então é isso. Agora ele não fica mais com 4, então a gente vai começar com ele e o Dybala começa no banco. Beleza, vou poder talvez usar o próprio Dybala ou então o De Bruyne. Agora tem essa escolha, já que a gente vai começar com o Sérgio Ramos. Porém, Córdoba e Valverde vão entrar aí no lugar desses caras que eu já falei. Bora pro jogo, vamos ver o que vai rolar no campo. O cara tá com a classificação 94, mano. Ele tá com o Cantê 98 ali no meio. Ó, bora fazer as trocas aqui. Então vamos fazer aquilo que eu falei pra vocês. Esse cara aqui vai embora. Venha. Receba, Valverde. O Córdoba, na verdade. E Sané sai e vai entrar o Valverde. Vamos ver se vai rolar. Vamos ver. Sérgio Ramos já aqui, ó. Pra brocar todo mundo, mano. Aguentar todo mundo no corpo, fazer gol. Fazer um pivôzão maneiro ali. Boa jogada. Nem tanto, né? Bora, vai passar ali. Ai, ai, ai. Na hora do passe, mano. Cara, o nosso lado esquerdo com... Esses dois caras aqui tá forte, ó. O Theo. Boa, Condé. E o Rafael Leão. Olha o quanto meio campo o cara tá, mano. Boa jogada. Ai, que cruzamento foi esse? Hum, com o Black. Ele tá fazendo uma marcação, pressãozinha aqui. Ô, meu jogador. Ah, não, mano. Ó, velho. Por quê? Por que um passe errado desse, mano? Por que começar tomando gol sempre em todos os drafts possíveis? Vamos embora. Ó, o Sérgio Ramos na hora do chute. Na hora do chute. Bora. Boa jogada. Cruzou. Será que dá? Tá impedido. Tá não. Tá não. Foi gol. Bora lá. E pata, mano. Eu fui zero expectativa. Na hora que eu vi o Barella aparecendo sozinho assim, não. Tá impedido. Tá impedido. Que nada. Um a um. Tudo igual. Ah. Por quê? Por quê? Por quê, senhor? Você fez... Por quê? Vamos jogar. Beleza. Não contou vitória pra ninguém, né? O cara desiste, mas não conta vitória pra ninguém. Isso é ridículo. E vamos procurar mais uma partida. Ó, achei outro adversário. Foi um parto pra achar o adversário. Mano, vocês não têm ideia de quanto tempo eu fiquei aqui procurando adversário. Às vezes acontece no FIFA e eu não sei o porquê. A internet tava normal. Tudo funcionando normal. Mas, mano, pra achar adversário foi um bagulho meio tenso. Enfim, vamos pro jogo aí. A impressão que dá que estão jogando em mais de um. Tem mais de uma pessoa controlando um time. Vamos ver como é que vai ser. Geralmente esses jogos são complicados, né? Ih, rapaz. Aí deu um presente aqui pro Sérgio Ramos. O problema é que ninguém acompanhou. Ó, tem dois marcando, tá vendo? O Sérgio Ramos botou o cara pra dançar de novo aqui. Oxi, Sérgio Ramos. Não faz isso, não. Ai, perdeu o Sané, mano. Ia ser um golaço. O que o Barella tá fazendo desse lado, né, mano? Ai, tocou mal ainda. O time tá meio desorganizado. O Condé tá no meio campo, velho. O que tá acontecendo? Boa. O Théo botou o Hakimi no chinelo. Jogadaça do Théo ali. Boa jogada. Parece que tem três jogando, mano. Três caras jogando. A impressão que dá é essa. Faz o cruzamento. Tá impedido alguém ali, mano. Pô, faz o cruzamento certo no Sérgio Ramos, mano. Meteu lá no Pedro, que é baixinho. Vai entender. Boa. Cadê o Sérgio Ramos? Fecha o Sérgio Ramos, Mendes. Saiu bem. Os caras tão fechado, mano. Não sei qual a tática que eles tão usando, mas tá bem fechadinho aqui o time. Boa jogada. Boa jogada. Ai. Escanteio, hein? Foi escanteio, não? Solta. Ai, soltou o pé. Escanteio. Agora foi. Cadê o Sérgio Ramos pra cabeçar essa bola? Ah, na mão do goleiro. Jogadaça, jogadaça. Vai, Carlos Alberto. Ganhou. Ganhou. Só chuta, barela. Ah, escanteio. Os caras tão numa retranca brava, mano. Na moral, desgotaram 80 jogadores ali atrás. Bora. Tem o Sérgio Ramos que é monstro. Ele brigou. Ah. Olha isso, mano. Que isso. Sempre, sempre um milhão de jogadores marcando. Tá muito defensivo. Tá difícil, mano. De entrar ali na área. Eles não atacam. Mas também eles se bloqueiam aqui atrás de um jeito bizarro. Theo entrou. Tentou cruzamento atrás. Não dá muito fechado. Que isso. Boa, Valverde. Bolão. Agora a gente conseguiu. Ah, o Pedro dominou mal. Ah, deu um calorão aqui. Acabou perdendo. Bora. Agora domina certo essa bola. Isso. Sérgio Ramos. Pegou. Tá impedido. Tá impedido o meu jogador aqui. Perdeu o gol, Sérgio Ramos. Tudo igual. Eles, mano. Olha, fazia tempo que eu não pegava. Cara, nem lembro. Na real, a última vez que eu joguei com um time tão retrancado assim. Sem zoeira, mano. Sem zoeira. Os caras tão muito, muito, muito fechados. Bizarro. Eles botaram uma tática e puxaram o time todo ali pra trás. Super defensivo. E tão só no contra-ataque. Eles não atacam, mas eles fazem um bloqueio ali safado. Eu posso até arriscar e botar aqui, ó. De Bruyne. Vai ficar meio ofensivo o time. Mas vamos tentar pra ver o que rola, vai. Quem sabe o Sérgio Ramos consiga. Dominou. Travado na hora do chute. Olha aí. Mano, tá todos os jogadores aqui atrás. Tem um só na frente. Só tem um lá na frente. Que bizarro, mano. Pô, bola. Putz, perdi a bola onde não devia, hein. O Theo tá jogando muito. Agora a gente achou uma brecha aqui. Ah, o Leão perdeu na velocidade. Olha isso, velho. Que isso, mano. FIFA, mano. O cara se posicionou errado. Cruzei na cabeça do Theo. Vocês viram ali? Não dá, mano. Pô, além disso, os caras são chatão, mano. Eles tão provocando. Ah, Sérgio Ramos. Faz o gol. Faz o gol. Pronto. Vai lá, vai. Vai lá buscar essa bola, seu safado. Fica enrolando o jogo. Faz uma retranca safada. Retranca eu nem digo. Tudo bem. É de jogo, né? É chato jogar contra a gente assim. É. Mas retranca, tudo bem. Tá disponível. Agora ficar aí provocando, tem que tomar a gol pra ficar esperto. Jogadaça do Sérgio Ramos. Bora. Rafael Leão. Que mentira que o goleiro pegou, mano. O cara ficou perdido com o Rafael Leão, velho. Muito mentirosa essa defesa, na moral. Sérgio Ramos. Perdeu. Pô, caiu pro colibali essa bola, mano. Fechou no chão. Pedro. De fora da área, muito forte. Jogadaça do Theo. Ah, mano. Esse espaço aí, vou te contar em FIFA. O cara erra de propósito, mano. Boa jogada. Valverde cruzou lá atrás. De Bruyne não ganhou. Volta, volta, volta. Boa bola. Até o Fernandes. Cruzou. Poxa, não podia perder, mano. O Hakim botou na frente e ganhou bem. Boa. A zaga tá muito bem. Ó o Messi. Vai, meu goleiro. Acabou a partida. 1 a 0. Vencemos. Bem feito. Perder, mano. Vocês não tem noção. O jogo maluco foi esse. Nunca joguei. Ó, fazia tempo que eu pegava um jogo tão doido, tá? Um jogo, uma partida aí tão maluca. Os caras retrancaram de uma forma... Eu acho que eles não chutaram no gol. Os caras vieram numa retranca que eu nunca vi, velho. Não foi 22. Pra vocês terem uma ideia. Mano, os caras não conseguiram chutar no gol. Quando eles resolveram sair pro ataque, eles não encaixaram um ataque, que foi no final da partida. Enfim, vencemos. Depois desse jogo maluco, eu vou terminar por aqui, mano. Já foi um parto pra achar adversário. Quando achou, veio um desse tipo aí. Isso é um sinal pra gente parar de jogar pra não ficar super estressado. Então é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.